Loqueta Music Os melhores lançamentos A mulher e vê se não se acanha Fecha o vídeo, vem cá Tem boa, vem na onda Cheirada eu bato forte Te chamo de piranha Dentro do carro só eu vi ela fazer as posição Ela desce, ela sobe No choc malvadão É só catucatucadão No teu xeregão É só catucatucadão No teu xeregão Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe No choc malvadão Ela desce, ela sobe No choc malvadão Ela desce, ela sobe No choc malvadão Desce, desce, top No choc malvadão No choc malvadão No choc malvadão Traffos no big boy Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe No choc malvadão Na transa eu sou choc Moleco assassino Quando eu colo em um raio Eu fico bem agressivo Vem por cima a mulher E vê se não se acanha Fecha o vídeo, vem cá Ligo a venda onda Cheirada eu bato forte Te chamo de piranha Dentro do carro só eu vi ela fazer as posição Ela desce, ela sobe No choc malvadão É só catucatucadão No teu xeregão É só catucatucadão No teu xeregão Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe Ela desce, ela sobe No choc malvadão Ela desce, ela sobe No choc malvadão Ela desce, ela sobe No choc malvadão Desce, desce, top No choc malvadão Choc, 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 choc No choc malvadão Quer se, quer pó Ou quer se pó Eita, já vou dispensar Chavoso na produção Quero vermelho Solta mais uma, quer se pó Me respeita, tá? No choc malvadão Não, 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 não... E aí